Alô você, meu brother, irmão, camarada, fundo na cozinha do Polite, verão, tá, verão total, o carnaval tá aí muito próximo e a gente tá aqui na nossa varanda, resolvi dar uma variation, tá, então a gente saiu da cozinha, veio pra varanda, por quê? Eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de churrasco, tá, mas é, uns espetinhos bacanas, baseado em frutos do mar, então aproveitar esse verãozaço, todo mundo ali, a galera na piscina tomando um bronze, a galera nos prédios e a gente aqui na nossa varanda, fica comigo que eu tenho certeza que você vai se amarrar nesse showzaço que a gente tá mandando pra vocês de verão no Na Cozinha do Polite. Receita de hoje, Na Cozinha do Polite, na varanda do Polite, na verdade, a gente vai mandar pra você um salmão, uma receitinha muito legal, porque é o seguinte, eu misturo um salmão, tá, olha que peça linda que eu comprei de salmão, com uma polentinha, tá, que tá aqui, ó, polentinha, polenta, sabe como fazer polenta, né, bota água pra ferver, joga a polenta em chuva, bota um salzinho, mistura, aí eu coloquei a polenta esticada aqui nessa varilhazinha e mergulhei esse negocinho aqui, pronto, sai os discos de polenta e a gente vai colocar tudo no espetinho. Então vamos lá, pra começar esse salmãozinho, a gente vai começar com uma emulsão de azeite de oliva, sal, pimenta e tomilho. Ó, um pouquinho de tomilho da minha horta, coloco esse tomilho picadinho num bol, coloco um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Pronto, emulsionar é isso aqui, ó, dá uma mexidinha com o fuê e tá pronto. Aí o segundo passo da nossa receita, eu fiz aqui um, uma bandejinha com esse papel alumínio aqui, eu dobrei ele em dobro, eu fiz o dobro de papel alumínio pra ficar uma parede um pouco mais sólida pra fazer essa bordazinha aqui, tá? Aí eu jogo os tomatezinhos, tomate cereja, dá uma quantidadezinha de tomate cereja que eu vou acompanhar o nosso prato, coloco um pouquinho de sal, coloco um pouquinho de pimenta, aí eu coloco uns raminhos de tomilho espalhado pra dar um cheirinho aqui, coloco um pouquinho de vinho branco, que é o que esse vinho branco ele vai dar uma, jogar um vapor da grelha dentro do tomatinho, tomatinho na grelha, ele tá ali assando junto com o vinho branco, eu esqueci de colocar, coloco sempre um pouquinho de alho também aqui dentro da cenizatura, mas a gente coloca agora também, fica mais gostoso ainda. Então vamos começar agora com o espetinho de salmão, o que que eu fiz? Fiz uma bela peça de salmão, peguei só o lombo do salmão, tá? Então com o lombo de salmão eu passo uma faca, ó, aqui no meio, e aí a gente vai cortar os pedacinhos corretos pra botar no espetinho, que é mais ou menos desse tamanho, tá vendo? Dessa grossura assim, ó, dois dedinhos, até um pouquinho mais fino, vai um dedinho dele, ó, nessa grossura assim, ó, tá bem legal pra ir pro espetinho. Ó, o espetinho, só uma dicasinha, coloco o espetinho mergulhado na água um pouquinho, porque depois ele vai pra grelha, a gente não quer madeira queimada na grelha, a gente quer só um espetinho. Então, o que que eu fiz? Peguei dois espetinhos pra ficar mais firme na grelha, pra gente dar, ó, uma espetada no salmão, então começa com salmão, aí depois eu pego um champignon, ó, cogumelo de Paris, dou uma espetada no cogumelo, aí eu pego o seguinte, faz esse truquezinho, limão siciliano, olha que delícia que dá isso daqui, pego o limão siciliano e boto ele aqui. aqui, então já fizemos uma fileirinha, aí eu vou fazer a outra, salmão, opa, salmão, cogumelo, limão siciliano, olha que lindo que fica, cabe mais uma? vou terminar com o salmãozinho, né? fica bonitinho. Enquanto isso, eu tô fazendo os espetinhos da polenta, que eles vão entrar no fogo ao mesmo tempo, eles vão ficar, a coxão é praticamente igual dos dois, então vou colocar ao mesmo tempo na grelha o salmão com a polentinha. Aí já dei uma temperadinha com sal, pimenta, peguei da minha hortinha aqui, um pouquinho de tomilho, dei uma espalhadinha aqui, só pra dar uma temperadinha nos espetos. bora pra grelha, dica, dá uma passadinha de óleo com um paninho, papel, alguma coisa na grelha, pra não grudar o espetinho enquanto for pra lá, tá? A polenta vai direta pra grelha acompanhando o salmãozinho também, ó. Aí, enquanto tá grelhando, começou a grelhar, eu já começo a dar, a gente chama isso de basting, a gente dá uma pincelada com essa emulsãozinha de azeite, tomilho, sal e pimenta no peixe. Os espetinhos ficaram ali, pá, nove minutos pra ser exato, olha só o que é isso, olha a cor que eles ficaram aqui, agora eu pego o tomatinho, ó, que tá aqui, uff, tá quente, e aí o que a gente vai fazer? Lembra aquele basting que a gente fez com esse negócio? Dou um último agora, aqui, no próprio prato mesmo, ó, pra dar um líquidozinho pra ele ficar gostoso, colorido, brilhante. Aí, eu pego esse tomatinho, lembra que a gente fez ele com esse vinho, olha só, a gente espalha, ó, a gente corta, então a gente vai tirando os espetinhos, a gente vai tirando um pouquinho, ó, tira o salmãozinho, tira o champignon, vai tirando as coisinhas, ó, vai fazendo uma bagunça no prato mesmo. Ó, pega um tomatezinho desse que tá assado, que tá grelhado ali na brasa, mistura com um pouco de salmãozinho, mergulha, apalpo ele um pouquinho no limão siciliano e... Hum, é indescritível esse gosto de grelha. Fica com a gente nessa série de frutos do mar na parrilha, na varanda do Politi, que eu tenho certeza que você vai continuar se amarrando nesses nossos episódios da série de verão. Fica com a gente!